Eu volto ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem mais informações pra gente a respeito de ocorrências policiais. Diariamente a gente tem falado aqui sobre golpes, né? Ontem, inclusive, nós contamos aqui o relato de uma empresária que está sendo chantageada, roubaram a conta dela na rede social. E agora mais um golpe aplicado em Três Lagoas. Desta vez, mais um idoso foi prejudicado. Isael Espíndola, conta essa história pra gente. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Parece que não adianta a gente alertar diariamente, porque as pessoas aí, infelizmente, não estão atentas e acabam sendo vítimas desses golpistas. Olha só, na quarta-feira, um homem de 72 anos descobriu que foi feito um empréstimo no seu nome no valor de R$ 11.466,67. Detalhe que este idoso nem viu a cor do dinheiro. Bom, vou explicar. Assim que descobriu que alguém tinha feito esse empréstimo em seu nome, ele procurou aí a delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Na delegacia, ele contou que na terça-feira, uma analista de crédito, uma mulher, teria ligado dizendo pra ele que queria fazer o ressarcimento de um empréstimo que ele tinha feito com débito direto na sua aposentadoria. Aí, cresceu o olho, ficou todo animado, quem não quer receber um dinheiro extra, né? Só que era golpe, a isca foi dada e ele caiu certinho. Passou todos os dados, RG, CPF, todas as informações para a mulher que era uma golpista. Isso aconteceu na terça. Na quarta-feira, ele foi fazer uma consulta em seu saldo bancário, descobriu que tinham feito aí um empréstimo no valor de R$ 11.466,67 em seu nome. Novamente, nenhum banco, nem o INSS, nenhuma operadora liga oferecendo ressarcimento, ligando o que te cobrança, fique atento com essas ligações de DDD de outros estados, com DDD até aqui mesmo, Mato Grosso do Sul, desconfia, se a pessoa perder dados, ó, tô te cobrando o valor tal, 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 desliga o telefone, liga realmente pro banco, liga pra loja que tá te cobrando, enfim, seja qual o nome da instituição que esses golpistas utilizam, não passe suas informações, porque aí, ó, mais um idoso tendo dor de cabeça e detalhe, ele vai ter que arcar aí com esse prejuízo de mais de R$ 11.000,00 numa crise que nós estamos vivendo, vai fazer falta. Bom, este homem ainda tentou ligar aí pra golpista e ela simplesmente riu da cara dele e falou que a gerente iria ligar pra ele, depois disso, o telefone dele foi bloqueado, ou seja, é golpe. Então, fique atento, se você que tá nos assistindo, nos ouvindo aí, pelas onças da FM, converse com seus familiares, com os idosos, com os jovens, alerte sobre esses crimes virtuais, tanto de telefone, no WhatsApp, rede social, que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, preste bem atenção, porque realmente os prejuízos são aí, ó, no valor de mais de R$ 11.000,00. Viu, Ana? Tá difícil a situação, tem que ficar atento aí em qualquer tipo de ligação. Volto com você. Exatamente, Zael Espíndola. Todo dia a gente fala de um assunto aqui, as pessoas precisam ficar atentas, precisam desconfiar, dinheiro não cai do céu, não dá em árvore, nada vem fácil, quando alguém chegar falando, olha, você pode receber isso, vantagem, desconfie sempre, procure um banco, de preferência atendimento presencial, pra evitar esse tipo de golpe, né, Zael? Porque depois que cai, aí é difícil você conseguir reverter a situação e conseguir reaver o dinheiro, né? Pois é, Ana, e o pior que a gente diariamente vem falando aqui, desses golpes que acontecem em Três Lagoas, né, pra que as pessoas fiquem mais atentas, né? Ninguém vai ligar falando assim, olha, Ana, você tem o dinheiro aqui pra receber, eu preciso dos seus dados. Não funciona assim, né? Como você mesmo disse, dinheiro não dá em árvore, ou seja, você tem que trabalhar pra conquistar o seu dinheiro. Se ligarem cobrando, pedindo informação de uma cobrança, desliga, liga na própria instituição, se for agência bancária, se for loja, porque as pessoas em posse desses documentos, do RG, do CPF, fica muito fácil conseguir um empréstimo aí, e aí depois a pessoa vai ter toda essa dor de cabeça, né, além desse prejuízo, dor de cabeça, pra resolver esses problemas. Diariamente, mais uma vez, nós vemos aqui, eu estou acompanhando de perto, né, esses golpes que acontecem em Três Lagoas, utilizando WhatsApp, mensagem de texto, nas redes sociais, e fica o alerta. Você, meu amigo, você, minha amiga, converse com seus familiares, sempre esteja alerta aí nessas novas modalidades de crimes, né, até sequestro de rede social, já aconteceu aqui em Três Lagoas, a empresária aí está arcando com prejuízo, porque era os seus clientes faziam as compras, e até os fornecedores, e aí ela teve o seu perfil sequestrado. Ou seja, precisa realmente estar atentos aí a qualquer tipo de informação. Ana? Obrigada.